Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Sabia, amigo ouvinte, que a segunda vinda de Cristo já foi profetizada no Antigo Testamento? Esse é outro motivo para você e eu termos muito cuidado com a afirmação de que devemos estudar mais o Novo Testamento do que o Antigo. Não, o Antigo Testamento é a primeira parte da revelação escrita de Deus e o Novo Testamento é a segunda parte. Toda a Bíblia é a palavra de Deus e é importante que estudemos toda a Bíblia se quisermos ter uma compreensão correta e profunda sobre um tema. O Antigo Testamento fala muito da vinda de Cristo, porém, é óbvio que ela é mais detalhada, é apresentada de uma forma mais clara no Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento fala na segunda vinda de Cristo quando se utiliza, em certos textos bíblicos, a expressão dia do Senhor, referindo-se ao dia do juízo. Em algumas referências, a expressão dia do Senhor, obviamente, na Bíblia, se referem ao sábado como um período sagrado de descanso e adoração a Deus, porém, em muitos outros textos, a expressão dia do Senhor se refere ao dia do juízo. É dia do Senhor porque o justo juiz se manifestará para dar a cada um a recompensa que merece com base na aceitação ou não da salvação que Deus ofereceu. Por exemplo, em Isaías capítulo 13, verso 6, é dito Em Daniel capítulo 12, verso 1, mostra como que era, em parte, a esperança dos hebreus em relação a esse dia do Senhor. Veja, o dia do Senhor, ou o dia do juízo final, estava relacionado também à salvação daqueles que aceitavam a Deus. Ao mesmo tempo, em que estava relacionado ao dia da destruição dos ímpios, o dia do Senhor estava relacionado a um dia também de salvação. Em Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, vemos como que será feita a separação entre ímpios e justos. Entre aqueles que decidiram permanecerem malvados, perversos, e entre aqueles que decidiram aceitar a Cristo como salvador pessoal. Ou a que entre aqueles que decidiram permanecer negligentes e aqueles que decidiram um compromisso com Cristo. Vamos ler Mateus 24, 30 e 31, que diz assim Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Perceba que primeiramente não tem nada de secreto na segunda vinda de Cristo, porque é dito no verso 30 que todos os povos da terra se lamentarão quando ele aparecer no céu. Ou seja, é um evento claramente visível. E como será feita a separação? Então, entre aqueles que aceitaram a Cristo como salvador e aqueles que não aceitaram, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Serão os anjos quem farão a separação entre salvos e perdidos. Outro motivo para não crermos um arrebatamento secreto, os anjos aparecem em cena. E os anjos não virão secretamente, assim como Cristo não voltará secretamente. Amigo ouvinte, quando Cristo voltar, você e eu já teremos feito a nossa escolha. Se seremos separados pelos anjos para fazermos parte do celeiro do Senhor, como bons trigos, ou se seremos separados pelos anjos para fazermos parte do lago de fogo que será o destino do joio. Você e eu não podemos julgar na igreja quem é trigo e quem é joio. Isso pertence só a Deus. Mas você e eu podemos decidir permanecermos sendo trigos. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar a dv, a de amor, d de dado, v de vitória, a dv.st barra Rádio Novo Tempo, a dv.st barra Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros